a a toda a forma a o que é porque você não está estudando mas eu sei estudar a minha mãe deixou como assim assistindo filme? e o livro que você vai ter prova amanhã? eu que não quero ler minha mãe deixou ela te falou o que é que ele está assistindo a zoína? mãe! o que foi? quem está fazendo de errar? ele já leu meu pai é criança pai! para! não aguento mais vocês brigando caracas o que você faz? você que fez senhor faça que minha mãe e meu pai fiquem unidos com tua graça tua bênção a paz deles é como um colírio para o meu coração por favor amém amém amém